Qual de nós seria mais provável de... Been there and that Presente Por acaso acho que somos bons nisso Somos bons Acho que somos Acho que somos De confiança Nuno é talvez o melhor de todos nós Sim, o Nuno Mas também é o que sabe mais coisas Nunca conta nada Eu acho que é Cláudia Já me aconteçou Eu não estou a responder O nome está dentro do ar O nome está dentro do ar Pedro, tu também não consegues? Só um A pergunta de onde é que faz sentido Pisas é o teu departamento Certo Estou a gente com uma cara Eu sou minha Por acaso, acho muito para ti Barbosa Barbosa de caras Eu pagava Eu ia dizer isso É, vocês têm Eu não tenho Penso que nenhum, em princípio nenhum Em princípio não temos essa Não é hipótese Queres fazer alguma coisa depois? Fazer uma birra, ponto Acho que ninguém fica satisfeito Eu não ficava satisfeito Pois, porque perderam o jogo Sim, eu também fazia Não, não Também moabas Também moabas Tinhas mal a perder, Nuno É, às vezes Isto és tu, Cláudio Eu também acho que sim Tu é que domina Eu sentava Sentava Nós a comida Isso nada, nós a comida é mais na ótica do utilizador Não é? Isso Malta chega É o que pôs no currículo, não é? Senta-se e fica à espera Mas tu não Eu gosto de cozinhar Não é? Pronto, está entrego É curioso que tudo o que tem a ver com mal perder Birra, comer muito É barbosa É, está certo Segredos, é Nuno Gomes Qual de nós seria mais provável De Comercial